Camusina E agora é Vê em 4 Vá na parte de cima Vá na parte de cima Vá no Vá no Vá no Vá no Vá no Vá no Cá Há live Vá no Vá no Vá no Étoil Vá no me engano um 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 eu vou te ver Coupe à direte! Coupe à direte! C'est bon! C'est bon! Rêve-se na equilíbete! Coupe à direte! Coupe à direte! Coupe à direte! Coupe à direte! En malle! En translucence! Rêve-se! Coupe à direte! E aí, velho, velho É muito legal E aí 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 . 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 O que é que é isso? É isso que é isso. É isso que ele tá bom. Ele tá feito um somente. É isso que ele tá bom. Ele tá bom. Vai com ele. Amém. Amém. Amém.